Olá, caros alunos, eu sou o professor Fábio e estamos com a nossa lição número 2, dessa vez falando sobre verbos. Na verdade, a lição sobre verbos é um pouquinho mais longa, porque tradicionalmente, quando você começa a estudar gramática, começa a estudar morfocentace, que é estudar a estrutura mais a forma, a gente começa pelos substantivos, mas por que eu vou começar por verbo? De onde que eu tirei essa ideia de começar pelo verbo? Primeiro, porque verbo é a estrutura mais importante e a mais trabalhosa que a gente tem dentro de sintaxe. Por que do verbo que você parte para identificar quem que é o sujeito? É o verbo que constitui o predicado? É o verbo que te dá uma série de noções, e com o verbo você consegue puxar todo o resto. Consegue puxar o substantivo, consegue puxar o adjetivo, veja só. Consegue puxar o advérbio, só não vai conseguir puxar os elementos que se ligam meramente adjetivos, como os próprios determinantes, no caso os numerais, essas coisas vocês não vão conseguir colocar para o verbo. Mas o verbo ele é top. E também porque verbo, muita gente não entende como o verbo funciona. Olha que coisa interessantíssima. É claro que eu não estou pegando aqui a ideia de conjugação verbal. Isso é uma coisa que você precisa estudar um pouquinho melhor, vendo as tabelas de conjugação para verbos que não são regulares. Eu quero que vocês entendam como que a gente utiliza os verbos, entendam os tempos verbais. Então, nessa primeira aula sobre verbos, que é a nossa aula número 2, de gramática, eu quero que vocês entendam o que é um verbo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o verbo, como que funciona o verbo, e no final a gente vai trabalhar alguns conceitos básicos acerca de como que muitas vezes a gente não tem noção do que é verbo. Então você está preparado ou está preparada? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que é o verbo. Bom, a gente tem então os conceitos gerais e eu gostaria de começar com uma letra de música. Eu peguei uma letra de música da MV Bill, Isolamento, saiu do ano passado, e eu comentei com vocês num outro vídeo que eu tinha alguns exemplos não, vamos dizer assim, não normativos. E eu gosto muito de letra de música, de hip hop, essas coisas mais popularescas, porque a gente tem um apelo de linguagem muito mais próximo, muitas vezes, do que vocês falam. Então aqui no caso está escrito. Eu estou usando uma coisa que está próxima da fala, se não está escrito. Porque estruturalmente é igual. E aqui eu já destaquei os verbos, então eu vou ler um pouquinho com vocês. Eu recomendo depois que vocês assistam um clipe, Isolamento, que na época que eu estou gravando esse vídeo, na época que vocês devem estar assistindo essa aula, faz muito sentido essa letra. Então, bem no comecinho da música, diz assim, Eu estou em casa, ideias na cabeça viram brasa, Tamo preso, que no caso é onde estamos, Tamo preso e o pensamento cria asa, Ocupando a mente para não pirar. Stay home. Um pesadelo que a gente está sonhando, que no caso está sonhando, Acordado. Na frente o horizonte é macabro, Ocupando a mente para não pirar. E aqui, inclusive, tem um uso de paralelismo para reforçar a mensagem. Bom, eu destaquei aqui alguns verbos. Vamos, para a gente entender como que o verbo funciona, eu fiz uma tabelinha aqui, que divide o verbo, em primeiro lugar, que a gente vai ver daqui a pouquinho, em alguns tipos. A gente tem que pensar que o verbo pode falar sobre três coisas. Ou ele é um verbo que fala de uma ação, ou seja, uma coisa que alguém faz. Ou ele é um processo, alguma coisa que acontece. Ou ele é um estado, que é quando ninguém faz nada, e nada acontece. Ué, mas eu nunca aprendi verbo assim. Quer dizer, então, que o verbo ele apresenta três coisas? Sim. E o mais complicado, de quando a gente vai pegar um pouquinho sobre verbos, é que ele apresenta essas três coisas, elas podem variar de acordo com o contexto. Isso acontece muito quando a gente vai estudar os tipos de verbo. Os verbos de ação, os verbos de ligação, eu não vou entrar nesses nomes agora. Mas basta que vocês entendam que o verbo, ele representa uma ação que alguém faz. Lembrando que se alguém faz uma ação, não necessariamente é o sujeito da minha frase, porque eu tenho aquela coisa da voz ativa e voz passiva. É o assunto das próximas aulas, voz ativa e voz passiva. Mas eu gostaria que vocês pensassem, quando a gente fala de verbo, no seguinte, eu tenho primeiro o verbo que apresenta uma ação, alguém faz algo. Ou eu represento alguma coisa que vai, que eu costumo acontecer, ou acontece, ou já aconteceu. Ou nenhum dos dois. E quando eu não represento nenhum dos dois, é onde eu tenho o meu estado. Então, que é onde o ser, é o outro estar, o parecer. Então, a gente vai ver e ficar com calma. Então, vamos separar aqueles verbos, e eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, para que vocês entendam como essas conceituações funcionam, para depois nós decidirmos o que é e o que não é verbo. Porque isso aqui é uma definição de verbo, basicamente. Aquilo que representa ação, processo ou estado. É claro que o verbo tem mais coisa além disso. Mas, basicamente, se você souber que o seu verbo representa uma ação, representa um processo, representa um estado, você já reconheceu a maior parte do que você precisa saber para verbo. Então, vamos ver aqui de novo. Eu separei, então, os trechos da música. Então, vamos lá. Eu estou em casa. O tô, que vem do verbo estar, ele representa o quê? Ele representa um estado. Por quê? Porque ele não tem algo que ele, sujeito, eu, faça, e nem é o que acontece com esse sujeito. Então, quando eu utilizo o verbo ser, ou, no caso, o verbo estar, eu estou indicando que é algo que simplesmente indica uma situação. No caso, onde ele se encontra. Eu estou em casa. Não é uma ação, não é uma coisa ativa. Ele não está ativamente fazendo isso. Ele é um estado onde ele se encontra. No caso, um local onde ele se encontra. Ideias na cabeça viram brasa. Eu acho que isso aqui é um pouco mais fácil. Representa uma ação, um processo, um estado. Vamos lá? Representam uma ação. Por quê? Eu estou indicando que a ideia, ela se transforma em brasa dentro da cabeça. Então, é uma ação que indica que algo está acontecendo com base em uma mudança, uma mudança da ideia. É a ideia que se transforma em outra coisa. Então, ideias viram brasa na cabeça. O na cabeça é o lugar. Na cabeça seria o que nós vamos chamar de locução adverbial de lugar. Ideias viram brasa na cabeça. É uma transformação. Uma transformação pela qual ocorre. Vocês até podem argumentar que é um processo. Mas, para ser um processo, a gente entende que processos são acontecimentos. Normalmente, processo é um acontecimento, é um evento, que não depende de alguém fazer algo. No caso, no contexto da letra da música, o fato do eu lírico estar isolado, se encontrar em quarentena, faz com que as ideias deles, isso aqui é uma utilização de linguagem figurada, no caso, utilizando uma metáfora, quer dizer, as ideias começam a ganhar forma, elas ficam mais vívidas, elas ganham muito mais força. Então, virar se transforma em uma ação, é ativo. O fato de ele não poder sair, faz com que as ideias comecem a se movimentar. E aí, nós temos, estamos presos e o pensamento cria a asa. E aí, nós temos dois tipos de verbo aqui. Temos o verbo criar, que também é um verbo de ação, e temos um verbo de estado. Eu estou preso, nós estamos presos. Aqui, no caso, por ser pai da linguagem popular, ele utilizou o intercepto singular, no caso, provavelmente, rimando com a gente, ou fazendo a combinação com a gente, como nós falamos normalmente. Mas estamos presos e o pensamento cria a asa. Então, é a mesma coisa do eu estou em casa, estamos presos. Então, note essa oposição entre o eu e o nós. No caso, apresentado por a gente. E pensamento é a mesma coisa ali. Quer dizer, criado, ele voa. Ele criar asa é uma analogia para ele voar, para ele ganhar mais espaço, para esse pensamento começar a ficar mais forte, mais nítido. Então, eu tenho um verbo ativo. Ocupando a mente para não pirar. Onde que a gente encaixa esses verbos? Porque agora, nós temos um verbo com... Não temos um verbo... Aliás, não temos nenhum verbo conjugado aqui. Porque até então, eu tenho criar, tenho virar, estou, tudo isso aqui está conjugado. Mas eu tenho um verbo no infinitivo e eu tenho um verbo, aqui no caso, no gerúndio. E aí? Será que eles não entram em ação? Será que eles não entram em estado, certo? no processo negativo? Eles entram. Porque nós entramos no chamado ocupando e no pirar. E aí, ocupar a mente, ou a mente fica ocupada para que ela não pire, isso daqui é um estado, uma ação e um processo. Você até pode documentar que pirar pode ser uma ação, o que faz muito sentido também. Mas eu prefiro encarar com o processo porque não é a mente que vai deliberadamente fazer a ação de pirar, de ficar louca. e tem uma coisa que acontece pelo fato de ela não estar ocupada. Então, eu penso dessa forma, mas há argumentos que você pode colocar em ação. Porque eu estou colocando que existem as possibilidades de essas classificações terem visões um pouco diferentes. Depende de como que você encara algumas coisas. Na maior parte das vezes não é tão volúvel assim. mas em alguns casos é discutível. Nesse caso é um pouquinho. Mas ocupar, no caso ocupando, entra no que nós chamamos de reduzida. São orações que a gente não conjuga, mas que eu consigo saber quem que eu sujeito. No caso, porque eu não situo ela em tempo verbal. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre as questões das reduzidas. mas quando eu reduzo, reduzir de infinitivo, reduzir de participio, reduzir de gerúndio ou de infinitivo, a gente sempre trabalha com a ideia de que eu tenho uma chamada forma nominal. Então, quer dizer, poxa, então eu sei que o verbo é ação, estado ou processo e ainda pode ser um nome? Pode. Mas quando você nominaliza que é um outro rolê, um outro processo que a gente vai ver bem mais pra frente, não agora e não agora em verbo, essas formas nominais, elas representam um modelo que você utiliza para que o verbo assuma outras funções que não a função predicativa. que a gente vai comentar um pouco já já sobre função predicativa. E nós temos que a gente está sonhando acordado. Agora eu tenho dois verbos juntos. Será que eu separo? Será que eu coloco junto? Onde eu coloco? Eu vou colocar nos dois. Está sonhando. vai ser tanto uma ação quanto um estado. Mas por quê? Aqui, quando a gente fala de sonhar, sonhar é uma ação. Estar é um estado. Parece muito óbvio quando eu falo isso, mas nem sempre a lógica vai ser essa. Eu tenho que analisar aqui o meu contexto. Quando eu tenho um verbo de estado, eu preciso ter depois dele alguma palavra que sirva como característica. A gente vai chamar de adjetivo isso. E no caso, quando eu digo a gente está sonhando acordado, esse acordado se refere ao sonho ou a gente? Pensem comigo. Depois de pensar, vocês vão perceber que se refere a gente. Então, enquanto a gente sonha, a gente está acordado. Então, esse é um estado. Ao mesmo tempo, isso é uma ação. Por quê? Porque é uma ação que não acabou. Nós vamos chamar mais isso aqui de ação contínua. Estou sonhando. que a gente está sonhando acordado. E esse é o tipo de situação na qual eu vou ter um verbo, uma locução verbal no caso aqui, que é tanto uma ação quanto um estado simultaneamente. Porque a gente representa uma ação que é feita enquanto o meu sujeito se encontra em um determinado estado. Está claro para vocês? eu vou repetir um pouquinho mais devagar. Imagina quando diz a gente sonha, eu sonho acordado. Se eu digo eu sonho acordado, este acordado se refere ao meu sonho, se refere a mim. Agora, se eu digo eu estou sonhando acordado, meu sonho acabou. Meu sonho no desperto. Essa é a diferença do ser mais o verbo no participio, no gerúndio. E por último, mas não menos importante, na frente o horizonte é macabro. Ele vai entrar no estado. Note que macabro faz referência ao horizonte. Então, quando a gente fala de verbos de estado, nós vamos ter pelo menos uma dessas possibilidades. Ou eu vou ter um verbo que me indica, uma palavra que me indica uma característica, no caso, na forma normal de formal predicado, ou eu vou ter algum lugar que se estabelece como uma característica, como no caso do eu estou em casa, que é o onde. Eu não sei como eu estou em casa, de que maneira que eu estou, se é que eu estou nesse lugar. Porque nem sempre os elementos eu preciso deixar todos claros. Há elementos que eu posso deixar de forma subjetiva ou não citar. Mesma coisa como eu estamos presos. Presos se referem ao nós. Ali na estrofa, no verso número 3. então é assim que a gente analisa os verbos pedaço por pedaço. Então, quando a gente tem verbo, a gente tem que pensar nessas três situações. Ou ele é causativo, alguém faz ou recebe as ações de alguma coisa, que nós vamos entrar nos chamados verbos de ação. Ou esse verbo vai mostrar alguma coisa que acontece que também é uma ação, mas que não depende de um sujeito. Ou ele não me mostra se alguém faz algo ou se acontece algo. Então, esses verbos são usados para descrição. Os verbos ser e estar, por exemplo, são verbos de descrição. quando eu digo assim, eu estou cansado. O que o verbo estar está fazendo aí? Está me dizendo qual é o meu estado. Ele me descreve estou cansado e faminto. Então, é uma descrição minha. Eu estive doente. Ele descreve como eu estava no passado. Qual era o meu estado. Então, quando nós trabalhamos com verbos que não descrevem ações, eles descrevem o sujeito. Então, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês pensarem, e aí vamos raciocinar um pouquinho. Quando falamos de verbos, eu quero que vocês pensem nessas três situações. Eu tenho uma pessoa que performa essa ação, seja ela ao sujeito, seja ela a pessoa que vai infligir minha ação no sujeito, porque nós vamos ter as vozes passivas e ativas aqui, a gente vai entrar em outro momento. Ou eu tenho um acontecimento como, por exemplo, quando eu digo assim, fecharam os portões ao meio-dia. É claro que eu tenho alguém que faz minha ação, mas isso também é um evento. ou choveu semana passada. Isso é um evento. Caiu tal assunto na prova. Isso são eventos, são acontecimentos. Então, eu não tenho uma pessoa que faz diretamente isso, ou algum ser que faz, mas essas duas categorias são ações. quando eu não descrevo algo que está acontecendo ou algo que é feito por alguém, eu descrevo o próprio sujeito. E aí eu tenho os dois tipos de verbos. Ou eu tenho o verbo de ação que se foca exclusivamente na própria ação, ou eu tenho verbos que se focam no sujeito. ou seja, sobre quem eu estou falando. E aí nós chamamos de verbo de ligação, cuja única função é ligar a característica com o sujeito. Então, vamos raciocinar aqui, quando eu digo eu estou preso em casa, lá da música do meu bebê. O que na verdade eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o eu, ele se encontra em casa. Não é uma ação que ele faz e não é um acontecimento. Pelo menos eu não interpreto como acontecimento. É um estado, é o estado em que ele se encontra. Quer dizer, dentro da casa dele. Quando eu digo assim, pensamento vira brasa, tem uma ação acontecendo aí. Tem uma ação de transformar de um pensamento para outra coisa. É o pensamento que está se transformando. Então, ele é o sujeito disso aí. E nisso nós vamos ter o que a gente chama em sintaxe de predicado. O predicado é toda essa estrutura que o verbo constrói. Tudo que o verbo constrói dentro de si é chamado de predicado. Por isso que nós começamos a estudar pelo verbo. Porque a partir do verbo eu chego no resto. Eu chego no sujeito, por isso que eu vou chegar nas outras categorias gramaticais como substantivo, adjetivo, pronome. A gente vai chegar em outras categorias a partir daí. Toca e veja. Quando eu digo assim eu estou cansado. Aliás, eu estou preso em casa. Vamos pegar lá a letra do MDB. Estou preso em casa. essa estrutura inteira é chamada de predicado. Só que quando eu tenho um predicado eu tenho algumas possibilidades. É claro que essas possibilidades a gente vai estudar em aulas específicas sobre isso. Quando a gente falar de sujeito e predicado propriamente dito. Aqui a gente vai falar muito mais de verbo. Mas quando eu digo assim estou preso em casa. Este predicado pode fazer referência ou não a um sujeito. E quando ele faz referência a um sujeito há duas possibilidades. Ou esse sujeito ele está conectado com a ação ou estou descrevendo esse sujeito. E aí vocês estão com o predicado verbal e o predicado nominal. Esse é um conceito que muitas vezes as pessoas não explicam direito. Claro que a gente não vai eu não vou me preocupar muito com essas definições por hora. Mas só para você saber por que que verbo é importante. Se meu verbo for de estado se meu verbo não explicar o que acontece se meu verbo não explicar quem faz alguma coisa ele descreve meu sujeito. Então ele passa a ser um predicado nominal. Porque ele é um predicado para descrever um sujeito. Ele é um predicado verbal quando o predicado for utilizado para descrever uma ação. É basicamente isso. E por que a gente está então falando tanta coisa sobre isso? Qual a importância? Porque quando você vai escrever se você escolhe usar uma forma verbal ou não verbal no caso das formas nominais isso muda completamente o discurso do que você está falando. Completamente. E aí vamos ver aqui algumas partes da música que eu acho super legal de a gente colocar aqui. Quando eu coloco eu estou em casa eu só tenho uma descrição de onde ele se encontra. Por isso eu coloquei esse estar como estado ou como um verbo que não classifica uma ação ou acontecimento. então ele não faz nada. Ele apenas descreve onde está. Então o verbo ser estar por natureza na maior parte das vezes vão ser verbos utilizados para fazer descrições. No caso do verbo ser são descrições de caráter permanente. O verbo estar de caráter temporário. normalmente. Posso usar para outras coisas? Posso. Mas no geral é assim que a gente vai utilizar. Então só para vocês ficarem um pouco mais tranquilos. Ideias na cabeça viram brasa. O que acontece aqui quando eu digo ideias na cabeça viram brasa? Quando eu digo que as ideias elas passam por uma transformação. Ou seja, tem uma prática de uma ação. por esse sujeito. O na cabeça ele é o local. Nós vamos chamar isso aqui em sintaxe, como eu já expliquei antes, de locução adverbial. No caso a locução adverbial de lugar. E o legal dessa locução adverbial de lugar é que eu posso trocá-la de posição. Por exemplo, eu poderia dizer na cabeça ideias viram brasa. Ideias viram brasa na cabeça. Então, eu posso colocar em qualquer lugar, porque a locução adverbial permite essa mobilidade. Ela não pode ficar longe dessa estrutura frasal. Se eu estivesse lidando com um texto mais comprido, eu não poderia, por exemplo, colocar no final do parágrafo. Eu tenho que manter dentro ou o mais próximo possível dessa oração. Mais uma vez, esses conceitos a gente vai estudar um pouco mais para frente. Ocupando a mente para não pirar. E é aí que nós vamos ter as chamadas orações reduzidas. Quem que vai ocupar a mente? É o eu. E nós temos a chamada oração reduzida, no caso reduzida de gerúndio. Como que eu sei que eu estou diante de uma oração reduzida? Claro que essa coisa das formas nominais, orações reduzidas, isso é assunto para aulas muito mais para frente. Porque a oração reduzida, eu sei quem é o sujeito. Ou eu tenho uma ideia de quem é o sujeito. No caso, pode ser até um sujeito indeterminado, que é um sujeito que eu não sei quem é. Mas eu sei que ele está ali. E o pirar entra no chamado reduzido do infinitivo. Quer dizer, quem não pira? A mente não pira. Ou ele não pira, no caso, se a gente considerar o contexto todo. E aí, olha o que eu fiz aqui para a gente poder comparar. Se eu colocar, eu ocupo a mente para que não pire. E utilizo esse que, esse pronome relativo para retomar a palavra mente. Ou eu. Aqui tanto faz. Nota que eu tenho mais informação, mas parece que não é igual. Vamos comparar aqui. Ocupando a mente para não pirar, eu ocupo a mente para que não pire. A primeira coisa que eu noto aqui é que a segunda versão é muito mais fraca em termos argumentativos. Então, a nossa escolha entre uma forma reduzida e uma forma desenvolvida, que é o nome que a gente dá para essa forma, é que tipo de mensagem eu quero expor. E o interessante de formas reduzidas é que elas, para criar coisa textual, são muito interessantes para evitar ficar usando o pronome o tempo todo. Então, note que eu estou dizendo, eu ocupo a minha mente para eu não pirar, ou para que eu não pire. Veja que eu tiro um que e dois eus aí. Só nisso eu tiro dois eus e um que. Quando você escreve um texto e começa a notar que tem muito que nesse texto, a forma reduzida pode ser reduzida de infinitivo, reduzida de gerum, reduzida de participio. Normalmente a participio tem uma função um pouco mais adjetiva, muito mais próxima de uma oração nominal, um predicativo nominal, um predicado nominal, mas serve também. Mas como que eu sei que gerúndio, participe, infinitivo, calma, a gente vai ter aulas onde eu vou esmiuçar um pouquinho melhor isso. Mas você pode pesquisar também na internet, não é tão difícil de encontrar material básico sobre isso. E aí eu tenho a gente está sonhando acordado. Agora que eu, por que isso aqui vai entrar em dois pontos? Porque eu tenho uma ação que o sujeito realiza, que é o agente, agente sonhar, que agente sonha, a gente está sonhando e o verbo estar. Que é como essa gente se encontra no momento que sonha. E aí também ação contínua. A gente chamaria isso aqui em sintaxe de predicado verbo nominal, porque é um predicado que se foca ao mesmo tempo no sujeito e na ação. Quer dizer, é uma ação de sonhar com o sujeito acordado. Então, essa relação é interessantíssima. Quando eu paro para pensar, e é isso que entra um pouco do que deveria ser análise sintática, análise sintática, análise gramatical, é uma análise metalinguística, para você conseguir compreender bem o processo de estruturação da frase. Com isso, a gente consegue, então, juntar as duas categorias de verbos que nós vimos anteriormente em duas. Nós tínhamos três, nós vimos para duas. Ou eu vou ter verbos que descrevem ação e processo, ou eu vou ter verbos que descrevem estados de coisas. e esses verbos vão constituir os chamados predicados. O predicado tem como núcleo um verbo, ele é a palavra mais importante. Tudo que é feito no predicado começa no verbo. Por que a gente começa, então, com isso? Porque eu posso ter orações que não têm um sujeito, mas muito dificilmente, a não ser que eu tenha frase nominal, que é uma frase sem verbo, eu muito dificilmente trabalho uma frase sem predicado. é muito difícil. E aí, quando a gente então fala de verbos de ação, nós chegamos no chamado predicado verbal. Predicado verbal é aquela parte que é conectada a um verbo de ação, um verbo de estado, e que se refere ao próprio verbo. Então, a referência desses predicados é o próprio verbo. então, quando você tem uma ação de criar asas, pensamento cria asa, ideias viram brasa, virar brasa, criar asa, isso tudo é ligado ao verbo. E é aqui que nós entramos no conceito de verbo transitivo e intransitivo. se a minha ação ou o meu processo sozinhos não conseguem me comunicar uma ideia, eu vou estar diante de um verbo transitivo. Quando eu digo, por exemplo, pensamentos viram, um verbo virar, que teria conseguido transformar, a pergunta é, vira o que? Então, quando eu tenho ações desse tipo, eu tenho a possibilidade de eu precisar de mais palavras para que essas ações fiquem completas. E como se não bastasse, quando a gente fala então de processos, a mesma coisa, mas processo é um pouco mais fácil, porque processo lida com verbos como correr, como sair, para correr se tinha um verbo de ação, lida com verbos como, por exemplo, chover, por exemplo, choveu ontem, eu não preciso de complemento, nem um ontem eu preciso. Ontem é só para situar temporalmente a minha frase. Já os verbos de estado, eles vão formar os chamados predicados nominais. E qual vai ser a diferença do predicado verbal para o nominal? O nominal descreve o sujeito. Ele é usado para descrever coisas. então quando ele vai dizer o seguinte estou em casa, eu estou descrevendo onde eu estou, qual o lugar onde eu me encontro. E aí eu tenho um outro fragmento que eu trouxe para vocês, dessa vez do Luiz Fernando Veríssimo, do As Mentiras que os Homens Contam. querida, eu juro que não era eu. Que coisa ridícula. Se você estivesse aqui, alô? Alô? Olha, se você estivesse aqui, ia ver a minha cara inocente como o diabo. O quê? Mas como, ironia? Como o diabo? É força de expressão que diabo. você acha que eu ia brincar numa hora desta? Alô? Eu juro pelo que há de mais sagrado, pelo túmulo da minha mãe, pela nossa conta no banco, pela cabeça dos nossos filhos, que não era eu naquela foto de carnaval no cascalho que saiu na Folha da Manhã. E aí vamos fazer a divisão que nós fizemos antes aqui bem rapidinho. Aqui eu já estou deixando a divisão mais ou menos pronta para a gente poder trabalhar, embora eu acho que eu fiz a divisão pronta para a gente perder muito tempo para a gente não precisar ficar preocupado e eu vou comentar um pouco com vocês sobre isso. Então, querida, eu juro que não era eu. Então, jurar era uma ação e eu era eu. no caso era é o verbo de estado. Então, eu juro que não era eu. Então, no caso, ele vai descrever o quê? Não era eu naquela foto de carnaval. Então, esse é um elemento que só vai ser citado mais para frente. Então, falta o elemento de descrição. interjeição. Então, aqui eu tenho um sujeito e aqui eu tenho que não era eu ali. Se você estivesse aqui, isso é um estado, olha, porque eu não coloquei o olha? O olha aqui é uma interjeição, não é o verbo olhar. isso aqui está funcionando como um para testar o canal, como ele está falando alô, alô. Se você estivesse aqui, ia ver, no caso, uma locução verbal que indica futuro, no caso, futuro do pretérito, a minha cara inocente como o diabo. Quer dizer, você não estava lá, mas se estivesse, você teria visto. Então, percebe que é uma ação que podia ter acontecido, mas não aconteceu e não vai acontecer. É uma hipótese. Nós usamos o futuro do pretérito aqui para indicar hipóteses. O quê? Mas como ironia? Como o diabo é, e olha a descrição aqui, força de expressão, que diabo. Então, eu estou descrevendo o que significa como o diabo. Por isso, é um verbo de estado. No caso, é um verbo que descreve a expressão. Você acha, olha o verbo aqui, de ação, que eu ia brincar, no caso aqui, mais uma vez, futuro do pretérito, ou no caso, eu brincaria, você acha que eu ia brincar numa hora dessas? Você pensa que agora eu faria uma coisa dessas? Ou já teria feito alguma coisa dessas? Eu juro que há, pelo que há, e que no caso é um processo, porque é a existência, pelo que há de mais sagrado, quer dizer, eu juro pelo que existe, e existir é um processo, não é uma ação, pelo túmulo da minha mãe, pela nossa conta do banco, pela cabeça dos nossos filhos, que não era eu naquela foto de carnaval, o cascalho que saiu, ou seja, foi publicado, porque alguém publicou, na Folha da Manhã. Então, isso aqui é só para vocês verem como que os verbos, eles são analisados. E eu acho interessante esses verbos serem analisados assim, porque são todos verbos de estado, ou de ação, ou de processo, vocês vão ver que processo aparece pouquinho, verbos de processo são mais comuns em alguns tipos de texto, no geral, vocês vão ver muito mais verbos de estado e ação, processo é muito mais difícil da gente ver, e vocês vão se preocupar em separar direitinho o que é ação, o que é estado, o que é processo. Eu quero que vocês entendam o que é isso. Entendendo já ajuda muito. Então, para a gente poder finalizar, vamos recapitular o que foi trabalhado até aqui. Então, vamos lá. Verbos são termos que vão indicar ação, processo ou estado. Isso a gente não pode esquecer. Então, essa é uma definição de verbo, uma das definições de verbo possíveis. São parte importante dos chamados núcleos predicativos. Por quê? eles formam predicados. Verbos de ação, verbos de processo formam um tipo de predicado e verbos de estado formam outro tipo de predicado. Quando você tiver ação e processo, você tem o chamado predicado verbal. Por quê? Porque tudo o que você vai descrever nesse predicado fala do verbo, fala da ação. É onde você vai ter adverbio, onde você vai ter objetos, onde você vai ter adjunto adverbiais, complementos verbais, que no caso são os próprios objetos. Então, quando eu tenho os predicados verbais, tudo o que vier dentro dele faz parte da expressão do verbo. Por outro lado, quando eu tenho verbos de processo, eu vou ter os chamados predicados nominais. Qual vai ser a diferença do predicado nominal? Ele não expressa nada disso. Ele é o contrário. Ele expressa descrições do próprio sujeito. Então, quando eu utilizo ser e estar, parecer, são verbos que indicam coisas que eu não faço. São coisas que eu simplesmente vejo acontecer ou vejo estar ali. Esses estados, eles não descrevem ações. Então, lembre-se, verbos que não são de processos, verbos que não são de ação, eles não descrevem ações. Eles descrevem o próprio sujeito. Então, caros alunos, essa foi nossa segunda aula. Dessa vez, lidando com um assunto que eu acho muito espinhoso que é verbo. Na nossa próxima aula, nós vamos lidar com o que é ainda mais difícil, que são os tempos verbais. A gente não vai lidar com a conjugação, mas eles vão achar muito interessante por que vocês precisam conhecer um pouco sobre tempos verbais. Então, um grande abraço para todo mundo e nos vemos na próxima aula.